Oi gente, meu nome é Mayumi, eu estou no Japão. Obrigada por assistir o vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês o Kit Kat de banana caramelizada, tá? Vamos experimentar. Aqui fala que vem quantos pacotinhos? Nesse aqui não está escrito. Mas geralmente vem de 10 a 12, 10, está escrito aqui 10 pacotinhos, tá? Ele vem assim. Aí tem aqui uma frase, tá? Cada um vem uma frase, tá? Tem que indicar, eu não sei ler, gente. Bora lá experimentar. Bom, os ingredientes aqui fala que tem manteiga de cacau, tem banana em pó, tem caramelo em pó, fora o leite. Tem farinha de trigo, tem soja. Então, vamos lá. Ele é assim, tá? Marronzinho mesmo, não tem outra cor. Vamos experimentar. Hum. Bom, gente. É... Tem o gosto, bastante gosto da banana, tá? O caramelo em si, eu não senti tanto sabor, tá? Mas o sabor predominante da banana é gostoso, tá? Mas não é igual o de melão, que deu aquela sensação de quer mais, quer mais, quer mais. Mas, vale a pena experimentar. Obrigada por assistir o vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigada.